Bom dia, hoje é dia 27 de dezembro de 2012 Estamos partindo para mais uma viagem de aproximadamente mil quilômetros rumo a Brasília Com uma passada em Rio Quente antes Talvez uma passadinha em Goiânia Vamos começar a nossa jornada Aqui está a motoca, devidamente revisada E equipada Qual a sua expectativa para a viagem? Ótima Muito bem, definiu bem Qual a sua expectativa para a viagem? Ah, que tudo acorra bem Muito calor, muita refrescagem pelo caminho Para não ter problemas deterioráveis Muito bem Qual a sua expectativa para a viagem? É isso aí Vamos para mais uma Primeira parada Gal Castelo Motoca estacionada O Sherry tomando seu cafezinho E eu vou mostrar uma coisa bem interessante para vocês Presépio Vamos lá O Sherry tomando seu cafezinho Segundo dia de viagem, dia 28 de dezembro de 2012 Estamos aqui indo para Caldas Novas, faltam 121 quilômetros como vocês viram na placa E aí como é que está a viagem? Tranquila né, nós paramos em Uberlândia Bem tranquilo Hoje estamos rodando um pouquinho, estamos cedo e já estamos quase chegando Bem tranquilo mesmo, o tempo está ótimo Então está bom Choveu, bem gostoso mesmo Está bem agradável a temperatura também Hoje né, porque ontem foi bastante calor É isso aí, estamos no meio de uma plantação Até mais Mais tarde Estamos aqui diretamente da Hotel Serra Park Que é o nosso apartamento, nosso flat O senhor já está com as opções de comida Vamos dar uma olhada na varanda Já é final de tarde, já tomamos banho de piscina, já almoçamos, já fomos na porta do Hot Park Aqui atrás é o Hot Park Lá atrás né, deixa eu ver se eu consigo dar um dedo Aqui é o Cerrado Será que é lá mesmo? É ali ó Ali atrás né, deve ser, atrás dessa obra né Aqui é o Cerrado Dá para ver só um pouquinho E aí, gostou das instalações? Ah, é legal, é tranquilo aqui Só um pouquinho movimentada Mas normal de cidade turística né É né Vamos ver o apartamento Bem espaçoso Uma cozinha Banheiro Bem espaçoso também Nós estamos devidamente acomodados No nosso quarto Uma maravilha né Vamos jantar agora? Vamos É isso aí, a gente se fala outro dia Terceiro dia Estamos aqui no Hot Park Aproveitando Achei que ele já está até bronzeado Né Nós vamos filmar agora a virada aí do Do caneco O caneco vai virar Atenção Tá? Demora? Olha lá, vai virar Virou o caneco Da hora, quer ir lavar Boa Olha o lagartinho É comum o bichinho hein É comum o lagartinho hein É Como é que chama esse aí? Bora aí Quarto dia Hoje é dia 31 de dezembro Último dia do ano Estamos no parque Estadual Ecológico De caudas novas De caudas novas Já curtimos um banho de rio aqui Uma cachoeira Eu vou mostrar pra vocês agora Tua cachoeira lá Muito gostoso Fizemos trilha E aí Che? Hoje cansamos né Tá bom então Hoje foi só água quente né Hoje foi só água que tá vindo de lama É isso aí Hoje foi só água que tá vindo de lama Três dias depois Dia 2 De janeiro de 2013 Aqui já são terras mineiras Estamos de volta No caminho de volta pra São Paulo Tivemos um probleminha Com a documentação da motocicleta Resolvemos adiar A nossa Ida até Goiânia e até Brasília Infelizmente O tempo tá bom São 9 horas agora Estamos desde as 8 na estrada Já cruzamos a divisa de Goiás Com Minas E é isso aí Uma visão bonita aqui Tudo tranquilo até agora? Tudo tranquilo até agora? Não é Faltam só uns 700km Só É isso aí Não parece muito empolgado Não parece muito empolgado